Marquinha WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquinha WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinha WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada E bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa canha é meu talento e sei que vai querer descer Esse beat intimado que te faz ser um bobo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinha WF, que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinha WF, que te bota com pressão Bota com pressão Vai, toma, 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 toma Vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cana e mãe tá linda, eu sei que vai querer descer Esse beat eu te mando, que te faz ser o bobo Sem negligência, vai, que o pai tá bolando